Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática sequência 15, atividade 15.3 do 5º ano, volume 1 do EMAI. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, deixa o like para não esquecer, isso ajuda muito a aula chegar para outros alunos. Compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook e chama a Pro aqui para o canal. Assim, juntos, sua professora e eu vamos te ajudar a resolver as atividades do EMAI. E lembre-se, se ficar com dúvida durante a aula, não saia da aula, assista a aula até o final, veja toda a explicação e depois no fim você comenta aqui para mim qual é a sua dúvida para eu poder te ajudar. Já verifica também se você está inscrito no canal, ativa o poderoso sininho das notificações para não perder mais nenhuma aula do canal. Lembrando, o YouTube avisa vocês quando vocês estão com o sininho ativado, tá certo? Então já vem aqui, se inscreve e ativa o sininho. Vamos começar. Número 1. Ao fazer as divisões, Zeca sempre confere o cálculo para verificar se acertou. Ao dividir 166 por 3, ele obteve 55 como resultado e resto 1. Para conferir o cálculo, Zeca multiplicou 55 por 3 e adicionou 1 e adicionou o resto 1 ao resultado. Ele obteve como resultado 166. Veja a ilustração. Do jeito que está escrito aqui, parece complicado, mas não é. Eu vou explicar passo a passo o que está acontecendo aqui nessa ilustração e vocês vão ver que é bem simples, tá? Então o que o texto está falando? Que ele tinha o número 166 e dividiu por 3. Então está aqui, 166 e ele dividiu por 3. Coisas que a gente já fez, fizemos também na aula passada, então vocês já sabem como funciona essa parte, né? Mas a gente vai estar relembrando. Então o que ele fez? Dividiu 166 por 3 e ele obteve 50 mais 5, tá? Então qual que foi o resultado que ele obteve? 55, está dizendo aqui, olha só. E qual que foi o resto da divisão? Está aqui embaixo, esse foi o resto. Aqui foi o processo que a gente fez, que vai subtraindo até chegar no resto. Mas o resto que é o que nos importa, tá? O resto e o resultado. Então, lembrando, Zeca dividiu 166 por 3 e o resultado foi 55. E restou 1. Muito bem, agora vamos entender o resto do texto. Para conferir o cálculo, Zeca multiplicou 55 por 3. Então ele pegou o resultado, multiplicou por 3, que está aqui o nosso divisor, e depois ele adicionou. Quando você vê escrito adicionar, ele fez uma soma, adicionou o resto. Quem que é o resto? Esse número 1. Então, está aqui, isso que está escrito aqui, nessa linha, está marcado bem aqui embaixo. Então, Zeca multiplicou 55 por 3. Está aqui, 55 multiplicado por 3. E adicionou, olha só o sinal de mais aqui, o resto 1. E deu 166. Esse 166 é o número inicial que ele quis conferir. Está aqui, é o nosso dividendo. Está aqui, ele conseguiu voltar para o número inicial. Então, vamos ver isso aqui agora passo a passo. 55 vezes 3. Quanto que deu isso? Fazendo rapidinho esse cálculo de cabeça, 55 vezes 3, o cálculo vai dar 165. Muito bem. Aí agora, o Zeca somou com esse número 1 aqui. Então, 165 mais 1, deu de resultado o 166. Então, veja só, Zeca conseguiu obter de volta o resultado aqui, 166, que foi o número inicial da divisão. Lembrando que, eu já falei em aulas anteriores, que a multiplicação é o processo inverso da divisão. E a divisão é o processo inverso da multiplicação. Então, o que ele fez? Ele dividiu e obteve 55 de resultado e resto 1. Ele quis fazer agora o processo inverso. Ele quis voltar para o número inicial aqui. E aí, ele fez essa multiplicação aqui. Está certo? Vamos agora entender isso aqui na prática. Deixa eu limpar as anotações. E vamos fazer rapidinho, igual o Zeca fez ali. Então, tem aqui, 166 dividido para 3. Eu começo dividindo aqui no número 1. Quantas vezes o 3 cabe no número 1? Nenhuma vez. Está vendo que não cabe nenhuma vez, porque o 1 é menor que o 3? Então, o que a gente faz? Junta com o 6. E agora, eu consigo dividir, porque 16 é maior que 3. Então, quantas vezes o número 3 cabe dentro do 16? Ele cabe, olha só, 5 vezes. 5 vezes o número 3 vai dar 15. Então, eu coloco aqui e subtraio. Muito bem. Feito isso, olha só. 16 menos 15 sobra 1. Pode ver que está ficando igualzinho aqui. Acabei de subtrair o 15, sobrou 1 aqui. Está vendo? E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou baixar o meu número 6. Vai virar o número 16. Olha só, virou o número 16 igual aqui. Muito bem. Agora, o que eu faço? Eu subtraio de novo. Quantas vezes o número 3 cabe mesmo dentro do 16 que a gente acabou de ver aqui? Cabe 5 vezes. Olha só. 3 vezes o número 5 vai dar 15. E aí, eu subtraio 16 menos 15. Quanto que vai sobrar? 1. Acabou meus números aqui para dividir. Não tenho mais. Então, o meu resto é o número 1 aqui. Igual aconteceu aqui, olha só o resto aqui. E o meu resultado é o 55. Está aqui, olha. Aqui ele fez de uma forma que ele decompôs. Colocou 50 e depois o 5. Eu prefiro fazer direto assim, fica muito melhor, mais fácil de entender. Então, agora ficou facinho de montar, né? Veja só. 3 vezes o 55. Foi isso que ele colocou aqui, olha. Só que ele colocou ao inverso. Ele fez 55 vezes o 3, mais o resto que está aqui, olha. Então, vamos montar embaixo. 55. Opa. Deixa eu acertar aqui. 55 vezes o 3, mais quem? O resto aqui, olha. Mais esse resto, o número 1, vai ter que dar de volta o nosso número inicial. 166. Olha só. Foi isso que o seu Zeca fez. Muito bem. Vamos ver a letra A. Você acha que o procedimento do Zeca está correto? Acabamos de ver que sim, né? Fizemos a divisão ali. Então, ele está corretíssimo, tá certo? Seu Zeca acertou no procedimento inverso. Então, vamos colocar a resposta aqui que sim, está correto. Letra B. Podemos afirmar que o produto do divisor pelo quociente mais o resto é igual ao dividendo? Sim também. Nossa senhora. Por que esse texto complicado, né? Bom, vamos entender. Então, como eu falei, vamos entender, né? Não vamos ficar só olhando para esse texto complicado aqui e falando, meu Deus do céu, e agora? Então, seguinte. Vamos trazer aqui a divisão do seu Zeca e entender o que está acontecendo. Podemos afirmar que o produto, essa palavra é uma palavra-chave. Já falei várias vezes para vocês que o resultado de uma multiplicação se chama produto. Então, o que é o produto aqui nesse monte de número? É esse número aqui, ó. Esse é o produto da multiplicação. Quando você multiplica um número, o resultado se chama produto. Então, podemos afirmar que o produto do divisor, quem que é o divisor? Está aqui, ó. Número 3. Pelo quociente, quem que é o quociente? O 55. Então, 3 vezes o 55, mais, olha só, mais o resto. Quem que é o resto? O número 1. É igual ao dividendo, quem que é o dividendo? O número inicial. Sim, está correto. Então, vamos agora devagarzinho. Quem que é o produto? Vamos colocar aqui, 166. Esse número aqui, ele é o resultado do divisor 3, multiplicado pelo quociente 55. Olha só, estou colocando os números embaixo de cada palavrinha. Mais, o resto 1, é igual ao símbolo de igual, ao dividendo. Quem que é o dividendo? O 166. Então, veja só. O resultado da multiplicação, ele passou por todo esse processo aqui, e voltou no número inicial, que é o dividendo. É isso que está falando no texto. Está certo? Muito bem. Agora que vimos que sim, a resposta está corretíssima, vamos continuar. Deixa eu limpar minhas anotações. Muito bem. Essas de cima não vão me atrapalhar, então, eu vou deixar aqui. Complete. Número 2. Então, temos o quadro aqui para completar. Complete o quadro com o número que está faltando. Então, está faltando o dividendo aqui. O dividendo, ele é o número inicial aqui da divisão. Então, a gente vai ter que fazer exatamente o que está falando aqui, na B. Vamos multiplicar o divisor pelo quociente e somar o resto. Então, vamos anotar essa fórmula aqui. Vamos colocar por nome. Divisor. Vou colocar um D pequeno. Vezes o resto. O resto não. Vezes o quociente. Vou colocar a letrinha Q. Estou pegando aqui. O D vezes o Q mais o R. Então, mais o resto. Que vai ser igual ao dividendo. Vou colocar um D bem grandão, porque nós temos duas letras D. Então, é igual ao dividendo. Pronto. Muito bem. Nós vamos usar essa fórmula para conseguir fazer esse cálculo aqui. Então, vamos lá. Divisor. Está aqui. Vezes quem? Quociente. Então, vamos colocar o vezes aqui. Vezes o quociente. Mais. Então, aqui. Mais. O resto. Vai ser igual ao dividendo que a gente vai preencher. Então, vamos lá. Começando aqui pelo 3. 3. Deixa eu limpar essa anotação aqui. Muito bem. 3 vezes o 21. Temos aqui? Não temos. Então, a gente vai ter que fazer assim. Uma continha rapidinha aqui. 21 vezes 3. Quanto que vai dar? 3 vezes 1. Olha só. Vai dar 3. Então, vou colocar aqui. 3. 3 vezes o 2. Vai dar 6. Então, por enquanto. Aqui deu 63. Mais o resto. Qual que é o resto? 2. 63 mais 2. Quanto que vai dar? Vai dar 65. Então, a gente vai por aqui. 65. Já fizemos o primeiro. Viu só? Não é difícil. É tranquilo. Muito bem. Agora, o próximo. 4 vezes 31. Então, vamos por aqui. A conta bem rapidinha. 31 multiplicado por 4. 4 vezes 1. Está aqui. 4. Então, deu 4 aqui. E 4 vezes o 3. Quanto que vai dar? Vai dar 12. Então, eu coloco o 12 aqui. Nosso cálculo deu 124 por enquanto. Então, 4 vezes o 31. Deu 124. Mais 3. 124. Mais 3. Vai dar 127. Então, vamos colocar aqui no nosso resultado. 127. Muito bem. Qual que é o próximo? 6 vezes 36. Então, vamos colocar aqui em cima. 6 vezes 36. Então, 36 multiplicado por 6. E vamos lá. Então, 6 vezes o 6. Quanto que vai dar? Olha aqui. 6 vezes 6. 36. Então, deixa eu já colocar aqui. O 6 e o 3 aqui. Sobe 3. 36. Muito bem. Agora, 6 vezes o 3. Quanto que vai dar? Vai dar 18. Então, 18 mais esse 3 que subiu aqui. Quanto que vai dar? 19, 20, 21. Então, vou colocar aqui. 21. Muito bem. 6 vezes 36. Deu 216. 216 mais o resto aqui. Olha o resto aqui. Qual que é o nosso resto? Resto 1. Então, 216 mais 1. 217. Muito bem. Agora, o próximo. 8 vezes 39. Vamos fazer 8 vezes 39. Então, trouxe a tabuada do 8. Deixa eu limpar essas anotações aqui. Muito bem. E vamos fazer 8 vezes 39. 39 multiplicado por 8. 8 vezes o número 9. Quanto que vai dar? Está aqui. 72. Então, vou colocar o 2 aqui e sobe o 7. Muito bem. Agora, 8 vezes o 3. Quanto que vai dar? 24. Mais 7. Faz as continhas. 24 mais 7. Quanto que vai dar? 31. Então, eu coloco aqui. Muito bem. E qual que é o nosso resto? 4. Então, 312 mais 4 vai dar 316. Legal. Falta o último só para a gente fazer. Viu? Como não é difícil, a gente está fazendo aquele processo inverso. Divisor vezes quociente mais o resto que dá, então, o nosso dividendo. Agora, aqui, 9 vezes o 37. Então, vamos aqui, tabuada do 9 para nos ajudar. 9 vezes o 37. Vamos colocar aqui. Eu vou multiplicar o 37 vezes 9. Então, 9 vezes o número 7. Quanto que vai dar? Aqui, 63. Então, eu vou colocar meu 3 aqui e sobe o 6. Muito bem. Agora, aqui, 9 vezes o 3. Quanto que vai dar? 27. 27 mais 6. Quanto que vai dar? Vai dar 33. Muito bem. Então, eu fiquei com o número 333. E o nosso resto? É 0. Está vendo aqui que o resto é 0? Então, se eu adicionar 0 aqui, não vai mudar o número. Então, o nosso resultado foi 333. Legal. Então, fizemos aqui todos os dividendos, né? O último foi o 333. Muito bem. Finalizamos isso. Bem tranquilo, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você não deixou o like lá no início da aula, já deixa o like agora para ajudar o canal. Está certo? Compartilhe essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala. Manda para eles no WhatsApp, no Facebook. E convida eles aqui para o canal. Assim, juntos, sua professora e eu vamos te ajudar a resolver as atividades do EMAI. Lembrando, se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo para mim qual é a sua dúvida para poder te ajudar. E já verifica se você está inscrito no canal, ativa o poderoso sininho das notificações para não perder nenhuma aula. Assim, o YouTube vai mandar notificação para vocês todas as vezes que eu postar uma aula nova aqui no canal. Então, já vem aqui, se inscreve, ativa o sininho para não perder mais nenhuma aula do canal. Um grande abraço. Até a próxima aula.